O feiticeiro mais forte da história. Enfrenta o feiticeiro mais forte da atualidade. O primeiro ataque determinará qual dos dois será o vencedor. Mestre Sukuna, sabemos que a luta é hoje, dia 24, mas não sabemos o local nem a hora onde será. Não há necessidade de se preocupar com isso. Eu vejo, falando nele, aí está. Nenhum único encantamento, nenhum único detalhe na música deles, nenhum único passo de dança, nem a única mão sela. Usando um ritual para canalizar sua energia amaldiçoada, a Alta Rime é capaz de manter a sua eficácia em sua técnica em cerca de 120%. Nove cordas, luz polarizada, corvo e declaração, a lacuna entre eles internos e eles externos. Assim como a Alta Rime, Gojo não pulou um único passo, permitindo mais de 200% do seu... Vazio Roxo. Vazio Roxo. Vazio Roxo. Vazio Roxo. Devido a barreira de HIIT, Sukuna interpretou mal o movimento de Satoru Gojo. Ele não foi capaz de sentir a produção massiva de sua energia amaldiçoada que ele tinha liberado nesses seus últimos segundos. O feiticeiro mais forte da história versus o feiticeiro mais forte da atualidade. Você é o desafiante por aqui. Parece que você não entendeu muito bem. Então deixa eu explicar uma coisinha. Maldito!